eu vou fechar me fechar com todo mundo aqui na eléptica e aí vou ficar de boa eu tava no meio da minha tomografia mano que que rolou eu tava ali fazendo raio-x não pode que você achou o corpo e fui eu que achei como que nós não vai ser terceiro eu juro por Deus eu quero um clipe na minha live disso não erramos promissão pode votar em mim pode votar em mim pode votar em mim mas infelizmente já foi e eu que achei tá olha aí o microfone lá na sua você mamou você mamou ó eu o caralho moleque aí sangue inocente mas caralho que que aconteceu eu não entendi até agora tamo aí velho tranquilidade tamo aí na tranquilidade aqui ó a cafeteria é luz luz mas só tem calma a iluminação tá debilitada tá ligado a iluminação está debilitada no momento aqui já tá perigoso para matar mas vai me encontrar uma situação hoje eu tô jogando eu tô jogando eu tô já sei que é os dois impostores e é o uruguai não é o 인이 eu quero ir até hoje eu acho que não é só eu não é só eu não né então eu tô falando eu 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 É o IEL, olha aí, eu tô falando, mano, não era, não era o Tomahawk brigado, não sou eu Uruguai, porra, você viu, é o IEL, é o IEL então, tinha três cara, só que eu não vi a outro cara que matou, uruguai, 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 uruguai viu que agora ele tá metendo louco, então beleza, mano, tava eu e o Nicolinho fazendo a luz, você chegou, passou a peixeira dele e... É o IEL e Uruguai, é o IEL Uruguai, é o IEL Uruguai, não sou eu, é uruguai então, é Uruguai, 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 você não viu, uruguai, uruguai, você não viu, uruguai, uruguai, vocês não vão cair de novo nesse papo do cara, cara, que alguém, deixa eu falar, eu vi que alguém matou alguém, só que eu não vi quem matou ninguém, O cara tá falando que eu vi alguém matou alguém só não sei quem, é o Iel que tá falando. Porque assim o cara meteu o Iel. Ô Voltes, o Uruguaio, ele tá falando que ele não sabe quem matou. Calma lá. Eu acho que não é o Iel, mano. Eu acho que é o Iel. O Iel não ia matar três caras. Eu tô falando. Eu tô falando. Uruguaio, Uruguaio. Pode ir no Iel. O cara tá tão desesperado que ele tá atirando pra todo lado. Não tô. E você, meu filho. É óbvio que é ele, velho. É óbvio que é o Gal, velho. É óbvio que é o Gal, velho. É óbvio que é o Gal e o Uruguaio, mano. Ele tá desesperado, velho. Como assim agora? Gal e o Uruguaio não tem como, velho. Não, não. Se fosse o... Se fosse o Uruguaio, eles poderiam ter me dado double kill, tá ligado? É, eu poderia ter. Eu acho que... Mano, eu tô falando, velho. É o Iel e o Uruguaio. Tem dois assassinos. Não, não morreu dois não, porra. Ou é só o Iel. Morreu, morreu. Não, o Andy morreu na passada e o Toma reportou, porra. Aí a gente que correu. Mano, eu tô falando, velho. É o Iel e o Uruguaio. Se quiser me quitar, é o Iel e o Uruguaio, vocês vão jogar de terceira impostora aí. Não sou eu. Não sou eu. Eu cheguei na ilha. Mas eu não vou ouvir com esse pagode. Eu tô falando, velho. É o Iel e o Uruguaio. Uruguaio, calma aí. Mas eu botei no Gal, sou eu. Uruguaio, deixa eu perguntar. Uruguaio, você viu literalmente o Gal matando? É o Gal. 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 Você sabe o que é o Toma e vai ficar o Uruguaio e o Iel. O que te faz acreditar que é o Gal e não o Iel? Exato. Rápido, rápido. Eu acho que o Gal não ia meter o louco de matar com 3 na frente dele. Vota no Iel. Você acha que é o Iel? Eu acho que é o Iel. Isso papio de novo, velho. Meu Deus. Vocês tem zero de QI, mano. Sério, velho. Eu tô falando, porra! Eu tô falando, caralho! Confia em mim, velho. Eu choco. Eu choco, velho. Eu choco! Eu não tenho medo de assassinar na cara, não, brother. Eu choco. Porra, você acha que eu não jogo? Eu jogo, velho. Porra. Eu tô falando, velho. E você tá preso aqui comigo, meu irmão. Não? Não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui. Eu tô falando, velho. Eu jogo. Pode estar isso aqui, Galano. Mas eu vou correr riscos. Esse jogo aqui eu vou correr riscos, tá ligado? Mano, eu devia ter matado alguém, velho. Mano, que susto. Mano, eu apertei porque só pode ser o Gal agora. Você tá de brincadeira, Uruguai. Só pode ser o Gal. Você tá de brincadeira, Uruguai. Você tá de brincadeira, Uruguai. Você tá de brincadeira. Uruguai, 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 onde tava o corpo? Eu não achei corpo. Eu apertei a mesa porque eu vi ou era o Gal ou era o cara que foi ejetado. E aí sobrou o Gal, mano. Mas Uruguai, a gente já ejetou o cara. Por que você vai jogar dois? Não teve morte. Eu não matei. O VVV morreu. Eu tô falando. O VVV morreu. A gente tá com a corda. Alguém viu? É só um. É só um. Vocês vão agora? É só um. Eu tava no reator. Indo no reator, velho. O Boltz já voltou porque ele tá voltando. Eu não sei porque o Boltz, ele não viu nada. Ele só fala, é o Gal, é o Gal, é o Gal. Eu conheço. Mas quem conhece, Dolce? Laux, Laux. Tá muito desesperado. Mano, é só um. Fala comigo, Laux. Calma. O que que tem? Não, me diz o que você tem em mente. Qual a sua ideia? Tá, eu tava no reator. Demorou muito pra chegar alguém lá. O Gal foi o último pra chegar, né? Todo mundo de uma vez na emergência. Mas o primeiro que eu vi foi o Boltz. Eu não vi você, Nazinha. Pelo menos não lembro de ter visto. Não, eu que fiz a parte de cima, Laux. Sabe o que conta contra o Gal? O fato dele ter acusado veementemente o Uruguai e o Yael. E o Yael já ter morrido, velho. O Yael foi jogado. Ele não morreu, Laux. Ah, o Yael foi quicado. Eu tô achando que o Uruguai tá junto. Mas o Uruguai explicou esse negócio. Eu tô achando que o Uruguai tá metendo louco. É que assim, aquela hora eu cheguei lá. Se jogar da nave, é só um. A gente vai ficar com um a menos. Eu tô achando que é o Uruguai ainda. Alguém viu o Uruguai? Não é eu, mano. Porque eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Eu tava junto com o outro. Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. O Gal sempre fala que a jogada é ativar a sabotagem e matar do outro lado. Sim, mas o Boltz... Cara, mas... O Boltz, eu tava... O Boltz, mas as testes estão sendo quase concluídas. Não tem porquê se tem um assassino, a gente não concluir testes e logo ia acabar com o jogo, velho. É isso que eu tô falando, mano. Se a gente votar ou o Uruguai ou o Uruguai errado, vai dar bigode, mano. Boltz, o que eu tô falando é o seguinte. Você viu que o Uruguai, ele mudou de opinião quando eu falei que eram os dois? Ele viu que tinha caído a casa e que os dois tinham perdido. E aí ele teve que falar que não viu pra ele não votar. Mas se o Toma não for certeza... É tipo assim, eu achava que era o Iel e aí ia dar agora. Mas eu vi alguém matando na minha frente, ou era o Iel ou foi você que matava. Uruguai, você sabe que ou você tava junto com o Iel... Uruguai, Uruguai, Uruguai. Mano, você tá metendo o louco, você quer jogar da nave. Cara, eu... Esquipa na Zilox, esquipa, velho. Olha aí, olha aí. Mas é longe, eu não quero tirar ninguém. Eu não quero tirar ninguém, cara. Se foi o Iel, o Gal, e o Iel já tá fora, não era o Iel, porra. É o Gal, porra. Mano, eu vou matar o Boltz agora, Boltz. Faz as técnicas, galera. Só tem um cara se tiver. Você tá falando demais, Boltz. Eu nem queria te matar, Boltz. Tá todo mundo preso na ktc. Pronto. Ninguém esquipou. Ninguém esquipou. Eu não esquipei, velho. Com um voto. Mano, que burro, velho. Eu não votei, velho. Mano, buga muito esse negócio, velho. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que eu joguei o fino e deu ruim, velho. Eu não acredito. Não é. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Mano, eu ainda joguei a semente por uruguaio, tá ligado? Eu ainda joguei a semente por uruguaio. Ela não pode matar o Laux. Quer dizer, pode matar o Laux, velho. Pode matar o Laux, sim. Calma. Não pode matar o Uruguai, né, sim. Não mata o Uruguai. Vou jogar no A2 ali. Tem alguém aqui pra cima, mano? Ó o Boltz, mano. Ó a Nassinha, ó a Nassinha. Ela liberou o código, mano. Ela liberou o código. Vou prender o Laux aqui. O Boltz tá na... Meu amigo, tá osso, mano. Tá osso. Vou jogar no A2 de novo, velho. Calma. Não faz, não faz, não faz, não faz. Não faz, não faz, tá ligado? Ah, ela fez. Meu amigo, prendi os dois e vou na eletricidade, tá ligado? Vou na eletricidade. Tá ligado? Meu amigo, falta um... É a Nassinha, Boltz. Calma, calma. Lol. É a Nassinha, Boltz. Eita, é o Uruguai, velho. Mano, eu nem cara... Ô, Boltz, ela tava me seguindo, Boltz. Ela tava me seguindo. Eu joguei. Eu joguei. Eu tô te seguindo porque cargas d'água não te matei, Uruguai, sendo que eu fiz o oxigênio. Ô, Boltz, você fez algum oxigênio? Eu tô lá. Não, nenhum. Pode ir, Boltz. Pode ir na Nassinha. Ah, porque eu fiz o de baixo, Boltz. Você pode fazer esse... Da Sala da Din. É o pior que eu vi os dois na câmera, velho. Ô, 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 Bolz, sério. Eu não tava... Ô, Boltz, eu vou só... Ô, Boltz, eu vou só dar uma real pra você. O Uruguai está envolvido em todos os rolês, o nome dele foi levantado até agora. A gente quicou 355 pessoas até agora e o jogo não acabou por quê, Bolts? Mano, um era o Gal e o outro era a Nazinha. Eu errei com o Iel. O Iel, agora, Bolts, a gente vai pela Nazinha, nós vamos salvar essa nave. Mano, o Bolts tem que ser muito burro. Calma aí, calma aí, está muito apressado, velho. Por que você está apressado no Uruguai? Claro, confia, Bolts, confia, porque eu não sei que eu sou inocente, Bolts. Ela estava me seguindo, eu fui passar na mesa, Bolts, ela veio de atrás de mim e eu comecei a correr e quase apertei o botão da mesa e apertou antes que eu. Ela estava ali me seguindo, pode ir que a Nazinha... Eu não estava... Ô, Uruguai, peraí, cara. Tipo assim, eu estava no rolê totalmente suave, você foi acusando um monte de pessoas, a gente confiou em todas as cal que você deu e a gente está eu, Bolts e você na nave, mano. É só falar, fala, Nazinha, Nazinha, fala pra eles, fala assim, o Gaules falou que era você, eu sei, eu sei que não é o Bolts, porque ele estava nas câmeras, eu passei pelas câmeras. A única pessoa que estava para os rolês aleatórios seguindo era você. Nazinha, você... E eu fui você, Nazinha. Nazinha, eu... onde você foi depois da administração que você passou? Acabei de subir, mano, encontrei o Uruguaio na cafeteria, velho. Você foi sempre que você foi lá. Não, Bolts, ele acabou de falar que eu estava seguindo ele na cafeteria, ele falou com todas as letras que ele ia apertar o botão e você apertou antes, Bolts. Ele acabou de falar isso, Bolts. Falei isso, mas você estava me seguindo, Nazinha. O Bolts, como seguindo, eu fiz oxigênio, Uruguai, você está metendo um louco, velho. E aí eu fiz a volta, você voltou. Na moral, velho, não faz nenhum sentido. Ela está desesperada, Bolts, pode ir. Eu, você que quando o Bolts apertou, você gritou, é Nazinha, Bolts. Eu não estou desesperado, Uruguai. Eu sei que é, porque eu sei que é. Eu não estava em todas as cal, velho. Você estava em todas as cal, Uruguai. Nicolina, essa galera que morreu, Bolts, pode ir. Ô, Bolts, na moral, velho, confia em mim, velho. O Uruguai, ele estava em todos os rolês, o Bolts, não faz sentido, velho. No rolê do Gal, que estava o Gal e o El e o Uruguai, os dois já foram. Os dois não eram. Só digo uma parada, Bolts, você é quatro plantadas, você defuso ou não defuso, você está na tua mão, irmão. Bolts, pode ir na Nazinha, confia na Cal, Bolts. Mano, você está votando errado, Bolts. Uruguai, eu estava em todas, velho. Eu vou na Nazinha. É isso, Bolts. Ganhamos, Bolts. Boa, Bolts. Boa, Bolts. Boa, Bolts. É isso, Bolts. É isso, Bolts. É isso, Bolts. Você rolou, Bolts. É isso, Bolts. Bolts, você largou o Major na nossa cara, mano. Caralho, Bolts. Ai, meu. Você foi babado. Eu sou serial killer, eu mato na frente mesmo, foda-se. Como é que vocês caem no papo do Gal até hoje, velho? Mas eu falei que era o Gal desde o começo, vocês não me confiaram. E aí você vai lá e tira aí. Eu amo o povo. Você vai lá e tira aí. Uruguai trolou, porra. Eu falei que era o Gal desde o início. Uruguai, o Gal Laze, ele acusou eu e você. Eu quero F song que ele vai você. Eu sou! Eu sou! Eu sou! Tchau, tchau.